Salve galerinha do canal Godzilla Filmes na Era mais uma vez e hoje a gente vai prestigiar o encontro Amigos e Carrobaixos aqui em Cotia É a segunda vez que eu tô vindo aqui mostrando pro canal e mano olha quem tá comigo aqui ó Quem tá de... Cê aí, quem? O Carlos da Picona novamente As naves aí pro evento Galerinha, lembrando que eu vou tá aí no Bronx Air Coolidge, vai ser lá no terminal Tietê É lá no estacionamento do... Eu vou lembrar o shopping mas eu vou deixar aí pra vocês E é isso aí, vou tá lá pra gravar uns fuscões tops lá Vai tá sorteando um Fusca também no evento Lembrei, estacionamento do Center Norte E é isso aí galerinha, mano vou filmar carro top pra vocês Se a qualidade da imagem ficar meio zoada por causa da noite aí, do escuro aí, me perdoem Mas aí logo menos eu vou comprar uma câmera mais top aí e a gente faz aquela gravação top Tamo junto Tchau, 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 tchau E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau